O governador anunciou o repasse de 103 milhões e 800 mil do Departamento de Trânsito do Paraná para aquisição de sinalização viária, revitalização, reformas das unidades de atendimento e ações em conjunto com as Secretarias Estaduais da Educação e da Segurança Pública. Já faz uns oito meses, mais ou menos, um programa chamado Asfalto Novo Vida Nova. É o maior programa de pavimentação asfáltica do Brasil. Nós estamos pavimentando, levando calçada, galeria pluvial, asfalto, iluminação de LED para mais de 220 cidades de uma vez, 100% de todas as ruas pavimentadas. Nós resgatamos o investimento na sinalização viária. Hoje estamos anunciando a ordem de serviço, contrato pronto para 43 municípios. Já fizemos 88 e temos mais 33 em fase de licitação. Ainda nos municípios, a continuidade de reformas das Siretrans, hoje anunciamos também mais três investimentos aqui, mais três Siretrans. Para além do investimento no município, investimento de segurança pública, nós estamos com investimento na Polícia Militar, para aparelhamento, para os investimentos da nossa Polícia Militar, que é o agente de trânsito do Departamento de Trânsito. O pacote envolve a aquisição de um equipamento mais moderno também para a Polícia Científica, para a realização de exames toxicológicos de quem se envolve em acidentes fatais. Neste ano, que o nosso laboratório de toxicologia forense da Polícia Científica completa 113 anos, então é um laboratório já centenário no estado do Paraná, é um equipamento fundamental para a modernização dos exames toxicológicos no estado do Paraná. Então, esse equipamento, ele modernizará e dará uma maior qualidade aos exames realizados de toxicologia e alcoolemia da Polícia Científica do Paraná. Todos os casos de morte violenta no trânsito, eles vão passar por um exame por esse equipamento. Então, a gente consegue com esse equipamento relacionar o uso de álcool e drogas às mortes violentas no trânsito. Então, é fundamental para a gente conseguir aplicar, fazer políticas públicas de trânsito com maior assertividade. E aparelhamento da Polícia Militar para fortalecer a execução das políticas de segurança viária e proteção à vida no trânsito. Esse convênio entre a Polícia Militar e o DETRAN, ele é um convênio de mais de 8 milhões por ano, fechando ao longo dos 5 anos mais de 40 milhões, sendo que 700 mil reais ao ano são para a aferição dos etilômetros que foram repassados pelo DETRAN. Esses recursos, eles serão utilizados durante esses 5 anos, tem compra de viaturas, equipamentos e outros artefatos que sejam necessários para que a Polícia Militar possa bem atender a comunidade paranaense. Esses equipamentos, eles são todos voltados para ações de trânsito. Então, nós compramos viaturas, novos etilômetros, à medida que forem necessários, cones para os bloqueios, motocicletas para a utilização no policiamento e outros equipamentos que forem necessários relacionados a ações de trânsito. Também foi lançado o Prêmio Educação para a Paz no Trânsito, que vai envolver as escolas da Rede Estadual do Paraná. Além disso, as unidades de ensino integral do Estado vão incluir no currículo dos alunos do sexto ao nono ano o tema da educação para o trânsito, com materiais que serão adquiridos com recursos do DETRAN Paraná. Material didático que será tratado com os professores da Rede Estadual, das nossas escolas da Rede Estadual, e ainda um concurso de trânsito. Aí sim, o concurso de trânsito envolve os 32 núcleos escolares, são mais de 2.100, salvo engano, 2.104 escolas estaduais, que terão o tema trânsito debatido numa agenda e com premiação para professores, escola e alunos.